Quando a gente pensa que já viu de tudo, agora aparece esse crocodilo aí com essa boca cheia de dentes, afiado, parecendo uns punhais, boca fina e essa bola aí na ponta do focinho. Ai, ai, mas vamos lá, né? Vamos conhecer esse bichão aí. Vamos lá, esse camaradinha aí é encontrado na Ásia e corre sério risco de extinção. O seu nome é Gavial. O Gavial é um dos crocodianos mais raros e diferentes, como podemos ver. Não posso nem dizer mais nada, né? Dividindo as mesmas áreas com seus parentes, os mais robustos, mais fortes, aquelas bolconas que nós costumamos ver rasgando bicho aí de todo lado, esses animais são encontrados somente na Índia e Nepal. E o que mais nos chama a atenção é sua boca fina com essa marmota aí na ponta, mas somente os machos tem. Sendo especialista em dilacerar peixes, precisam ser rápidos para conseguir pegar as suas presas aquáticas. Sua boca fina corta água como uma espada fulminante, capturando rapidamente o coitado dos peixinhos desavisados. Enquanto seus primos tem uma mordida que quebra osso, potente padadel, gavial, o gavial não tem a mordida forte, mas são rápidos na água. E além do mais ainda tem o falso gavial, que também tem a boca fina, mas não tem o bobo, esse negócio aí na ponta do focinho. Mesmo os gaviais terem a mordida mais fraca, isso não significa que eles sejam uns molenguinhas, umas florzinhas, umas coisinhas não, pois possuem mais descendentes super afiados que se tacar no seu braço, na sua perna, você vai ver o que é bom para tosse. E se encaixam como um zip. Costumam caçar por emboscadas, comem principalmente peixes, mas pode também diversificar sua dieta comendo crustáceos, anfíbios e outros animais. E esses camaradinhas aí já foram vistos matando cães e cabras. Tá pouco ou quer mais? Dificilmente um gavial vai atacar uma pessoa, mas não confie, viu? Porque quem tem boca cheia de dente desse jeito aí, a gente não confia nunca. Uma coisa interessante é que os gaviais que vivem aí nesses países, Nepal, Índia, que o pessoal costuma rebolar, jogar os cadáveres dentro da água, eles vão lá e aproveitam aquela boquinha fácil, né? Não precisa estar caçando nem nada, vão lá e ticlal, come os defuntos que estão jogados nos rios. É bom que é um meio que até ajuda a não estar poluindo tanto os rios, né? Porque vocês sabem que os rios ali da Índia, aqueles rios ali tem bactéria que nem presta. Esses animais, vocês pensam que eles são pequenos? Vocês se enganaram de novo, vocês podem medir mais que os crocodilos do Nilo, cerca de 4 metros e meio de comprimento e já foram encontrados indivíduos que atingiram 6 metros de comprimento. De todas as espécies de crocodilianos, o gavial é o mais aquático, passando a maior parte da sua vida na água. Normalmente vai sair ali para pegar um solzinho, um bronzinho, uma coisinha para regular a temperatura, né? E depois volta para a água de novo. Preferindo as margens dos rios e pequenas ilhas fluviais. E há uma razão para esses animais não ficarem ali batendo perna ali pelas areias, pelas coisas como seus outros primos. Porque os braços deles são fracos e não tem força para erguer o corpo. Então eles andam se arrastando com muita gente quando acorda de manhã com aquela preguicinha de ir para o serviço. Andando só na misericórdia, né? Uma coisa que eles têm bastante é a inveja dos seus outros parentes que conseguem correr e ele não consegue fazer isso. Tem que andar se arrastando mesmo. Mas na água é outra história, né? São ágeis, seus pés palmados e a cauda longa e achatada são adaptações perfeitas para eles dar uma de nadador profissional e ganhar uma medalha de ouro. Agora vamos saber a função do topo da boca do bicho. Espera bem aí que nós vamos já saber o que é esse negócio. Ela não possui ossos ou cartilagem, mas possui câmeras que atuam como ressonadores. Quem não sabe o que é ressonadores? É um negocinho ali que vai produzir os sonhos para ele se comunicar com outros gaviais que estão a mais de 500 metros de distância. A riegua. Cada gavial possui uma vocalização única, ou seja, que eles não repetem a vocalização dos outros. Os machos produzem zumbidos de longa distância e fazem bolhas para atrair as fêmeas. Esses animais são os únicos crocodilos com dimorfismo aparente. Somente os machos possuem negócio aí na boca, como eu já falei. No período reprodutivo, a fêmea busca lugares próximos às margens de rios para fazer seu ninho. Os gaviais possuem os maiores ovos entre os crocodilos, sendo do tamanho de uma bola de beisebol. Normalmente põe cerca de 40 ovos. Já imaginou você com 40 bolas de beisebol dentro de você? Mas há fêmeas que põem muito mais que isso. Já foram vestiduninhas com 97 ovos. Antes de 40 você já estava achando muita imagem em 97. A mãe cava um buraco e quando os filhotes nascem ela direciona eles até a água, diferente dos outros crocodilos que levam os filhotes na boca. Que ela também não é doida, com uma boca cheia de dente pontiagudo parecendo agulha e levar o filhote que ia furar o coitado todinho, né? Deixar mais perfurado que peneira. Esses animais aí são mais unidos que muita gente, porque eles mesmos ali protegem os filhotes. Muitas vezes os machos jovens até brigam com machos adultos para defender os filhotinhos ali. E os filhotes muitas vezes dão um rolé ali nas costas dos adultos, né? Que eles não são bestas e nem nada. É um meio de proteção. Criticamente, estão ameaçados, mas há projetos de conservação dessa espécie. E há uma expectativa de menos de mil adultos na natureza. Amante dos animais, como eu sempre digo, se vocês já estão cansados de ouvir, se inscrevam no canal para estar fortalecendo, deixe o seu comentário, o seu like. E eu vou estar aqui buscando mais outros animais incríveis para trazer para vocês, ok? Então, até a próxima!